Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre as negociações entre Cruzeiro e Gilberto com algumas atualizações não muito interessantes para a torcida do Cruzeiro a pedida financeira também em salário, quanto que o Gilberto estaria pedindo para voltar ao futebol brasileiro também falo sobre o Cruzeiro nos rankings dos times com a maior média de torcida do mundo apenas o Cruzeiro e o Flamengo nessa lista, envolvendo no caso mais de 70 times espalhados pelo mundo que eu quero comentar aqui com vocês além disso, quero falar também sobre a lista de relacionados do Cruzeiro para a Copa São Paulo com 6 nomes tendo 16 anos de idade, que eu quero comentar aqui também nessa lista e os grandes destaques do Cruzeiro, um time muito mais muito jovem mesmo em relação até outros do Campeonato da Copa São Paulo e para terminar aqui sobre essa foto aí da camisa do Cruzeiro que vazou nessa última quarta-feira será que é oficial? O que eu tenho a dizer sobre esse novo uniforme com essas listras azul escuras que ficou aí até alguns falando que é azul e preto e tal eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje mas só a gente começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like também se inscrever em nosso canal eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News conto aí com a ajuda de vocês para chegar nessa marca que já está bem próxima é a nossa meta aqui até para o final do ano de chegar a 37 mil inscritos só tem um pouco mais do que 110 inscritos aqui no canal quem puder se inscrever sem dúvida vai me ajudar demais vou deixar também aqui na tela os dois salves aí para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo se você quiser aparecer aqui também só deixar aí embaixo nos comentários o seu nome, a sua cidade que eu deixo aqui um salve em outros vídeos também falo aqui para o pessoal que comentar, beleza? antes de dar uma sequência tem um recado aqui também da SSS Químio Brasil caixa apostas com ótimas cotações nessa volta do futebol europeu hoje mesmo nessa quinta teve algumas partidas interessantes da volta do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid no caso Atlético de Madrid dentro de campo e no final de semana com várias partidas interessantes também do Campeonato Espanhol, Italiano e também o Inglês que eu vou deixar aqui alguns jogos aparecendo para vocês tem boas cotações aí no caso desse jogo entre o Manchester City e Everton vitória do Manchester City dentro de casa no dia 31 pagando aí 1.15 a cada real apostado boa cotação aí também tem no caso no dia 30 né o jogo entre West Ham e Brentford uma vitória do West Ham dentro de casa pagando aí também 2.12 a cada real apostado tem também no caso aí na sexta-feira 5 horas da tarde Liverpool e Leicester uma vitória do Liverpool dentro de casa pagando 1.27 boa cotação nesse duelo então para você pegar essa e outras oportunidades lá na SSS o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado bom, quero começar aqui falando sobre essa notícia aí do OneFootball listando os times com a maior média né de torcida do mundo no caso aí foram no total 40 times nesse ranking e o Cruzeiro aparece na 31ª colocação de melhores médias de públicos né no caso do futebol mundial tem aí por exemplo a frente do Manchester City que tem uma média de 44.541 Cruzeiro ficou na média de 45.474 torcedores ótimo número realmente né acima do Cruzeiro para você ter uma ideia pouco acima tem uma média superior Paris Saint-Germain com 46.329 então mostra aí também a força da torcida do Cruzeiro que tem vários poréns né nessa história tudo bem que por exemplo se você for comparar alguns outros times que são de cidades até menores né do que seria por exemplo Belo Horizonte mas pô é muito mais fácil você assistir um jogo aí de sei lá Paris Saint-Germain e Lyon da vida do que você assistir um jogo do Cruzeiro na Série B né então essa questão aí também na minha visão pesa bastante e ter uma boa expectativa do próximo ano ser ainda maior essa média de público é o time brasileiro que maior teve essa média foi o Flamengo com 53.000 é uma média de torcedores a frente até mesmo do Liverpool né nesse ranking então mostra aí realmente uma posição bem interessante do Flamengo e o primeiro colocado é o Barcelona muito por conta aí também do estádio ser muito maior com 83.000 uma média de torcida realmente gigantesco seguidos por Borussia Dortmund Bayern de Munique Manchester City Milan e Inter de Milão então é isso aí aparece o ranking dos top 6 e quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre essa média né por ano que vem será que dá para o Cruzeiro ter uma média parecida do que foi a do Flamengo nesse ano ainda mais jogando todos os jogos no Mineirão né com uma capacidade muito superior é porque teve alguns jogos que foram independência então acaba abaixando um pouco essa média mas para o Cruzeiro fazendo uma boa temporada acredito sim que dá para ficar tranquilamente nessa média de 45 a 50 mil torcedores tranquilo essa média aí por partida né de média de público dando sequência aqui quero falar sobre a lista de inscritos do Cruzeiro para a Copa São Paulo que já foi divulgada confirmada aí nessa última quarta-feira tendo 6 nomes com 16 anos de idade tá isso é uma coisa aí que surpreendeu bastante no caso aí sendo o lateral direito Vitinho os meias Murilo e o Juan Gabriel além também do atacante o Juan o Juan Índio né também conhecido o Juan Silva também todos com 16 anos é claro que desses aí alguns podem ser a ser titular mas com 16 anos a grande maioria vai ser opção do banco de reservas se você for pegar a média do Cruzeiro bem nova nessa Copa São Paulo ali de 17 anos e meio a 18 anos de idade bem novos mesmo tanto que os mais velhos podemos dizer assim são as grandes expectativas do Cruzeiro nessa Copa São Paulo que eu separei aqui alguns que são mais conhecidos da torcida né que tiveram por exemplo participações no time principal ou vinha chamando atenção na base por exemplo aí o zagueiro Pedrão de 18 anos que já até foi no caso subiu né pra treinar com o grupo de cima Pedrão 18 anos zagueiro titular assim também como o Everton que tem 19 anos de idade tem que esperar essa situação do Everton não sei se o Cruzeiro vai liberar ele pra jogar no caso o Mundial Sul-Americano pelo Brasil ou se ele vai jogar Copa São Paulo tem essa questão aí também os meio-campistas tem aí o Guimeira o jogador que se destacou demais nesse último ano tem apenas 17 anos foi bem no time sub-17 e subiu pro time sub-20 do Cruzeiro foi o jogador que mais jogou no Cruzeiro pela categoria de base tem também o volante Henrique de apenas 19 anos um dos grandes destaques também nesse último ano pelo time sub-20 tem também o Malheiro com 19 anos também o Meira muito bom jogador o Xavier que fez a sua estreia contra o Sport jogou também contra o Novo Horizonte na Série B tem apenas 18 anos bom jogador demais ele que já assinou o primeiro vínculo profissional aí com o Cruzeiro os atacantes podemos destacar aí dois que jogaram no time de cima o Arielsson ainda não jogou no time de cima do Cruzeiro mas teve excelentes números nessa última temporada o Arielsson aí de apenas 18 anos que chegou também nessa temporada e o Josefer que é um ponto aí de 18 anos chegou a jogar em três jogos no time principal assinou já também contrato profissional com o Cruzeiro então esses são aí alguns dos destaques óbvio que tem vários outros aqui se você quiser ver eu já trouxe um vídeo aqui só sobre jogadores assim com potencial no caso as promessas do Cruzeiro eu vou lembrar de colocar aqui na tela final mas se não é só você precisar né maiores promessas do Cruzeiro Cruzeiro News você vai achar aí esse vídeo que eu trouxe há um mês atrás mais ou menos um vídeo bem interessante também quero saber a sua expectativa na Copa São Paulo você acha que dá pra chegar longe deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários dando sequência aqui quero falar sobre essa camisa da Adidas do Cruzeiro que foi vazada né podemos dizer assim no caso aí surgiu esse modelo da fornecedora alemã pra próxima temporada no caso o torcedor do Cruzeiro postou essa foto no Twitter dando alguns detalhes né dessa camisa que tinha aí né por causa da cestão da Adidas junto ao Cruzeiro que assim essa camisa aí é azul com os detalhes das estrelas brancas junto com o negócio da Adidas é a logo deles e o que chama atenção é as listras né não sendo no caso brancas nessa camisa principal sendo um azul escuro que até dependendo do ângulo parece que é um preto né ficaria da cor do rival mas não é um azul escuro que assim tem ainda também um detalhe aqui na gola né da Trips Coroa 20 anos realmente completando 20 anos em 2003 e sinceramente eu pra te falar a verdade não acredito que esse seja o modelo titular do Cruzeiro por quê? porque nós estamos ainda em dezembro né geralmente quando vai vazar esses uniformes já até começou uma nova temporada o Cruzeiro já tá jogando com outros uniformes da temporada anterior e aí se envasa e tem alguns motivos que possa levar que esse uniforme seja lançado mas como uma opção por quê? ele é muito de gola né tipo assim ele é bem engomadinho mesmo eu acho que isso aí é muito mais uma camisa do dia a dia do que um uniforme por exemplo sabe pelo menos pelo que eu achei ali eu acho que seria nesse sentido e eu acho que poderia ser uma edição especial de 20 anos da Trips Coroa tá eu não vi ninguém falando disso eu achei que foi mais isso da minha cabeça mesmo porque eu não acho que esse seja o uniforme do Cruzeiro se fosse seria bacana sim mas muito simples eu acho que a Adidas se você for analisar os últimos uniformes o primeiro na minha visão mais bonito de 2020 é aquele láfico clássico apesar de um ano terrível né infelizmente mas aí 2021 ano do centenário também muitas outras invenções no uniforme não foi um uniforme básico ano passado também com as estrelas bem diferente e eu acho difícil agora colocar só um azulzão desse e mais nada e as listras azuis escuras só isso não e esse negocinho aqui atrás de 20 anos da Trips Coroa eu acho que meio que já dá uma entregada né de que esse uniforme deve ser um especial da Trips Coroa ou algo nesse sentido até vi algumas pessoas aí comentando né nossa mas o Cruzeiro iria lançar esse uniforme e já tendo em lojas por exemplo sem sem fazer uma divulgação sinceramente eu acho bem difícil realmente nesse sentido é tudo bem que eu já vi algumas peças na loja do Cruzeiro que nem tinham sido lançadas e passou tipo assim dois dias depois foi oficializado e já estava nas lojas oficiais aí do Cruzeiro né então é algo que pode sim acontecer mas muito raro geralmente de outras categorias esportivas do Cruzeiro não do time principal o uniforme número 1 né acho isso aí bem difícil impossível de acontecer vamos esperar eu não acho que essa seja o uniforme do Cruzeiro pra próxima temporada mas se for também não acho que seria terrível e outro detalhe aqui que eu achei estranho que não tem né Adidas escrito aqui embaixo tem só o logo da Adidas assim será que a Adidas faria um uniforme de jeito enfim vamos esperar mas quero muito saber a opinião de vocês aqui embaixo o que você achou desse possível novo uniforme que eu acho que com toda certeza vai ser lançado em 2020 e pra terminar com vocês quero falar sobre o atacante Gilberto com notícias não tão interessantes a respeito do futuro do atacante né que assim de acordo aí com o Thiago Fernandes e a TV Bande Minas cresce aí também pro blog da Raposa lá no Twitter que foi onde eu peguei essa informação que nesse momento as partes entre Cruzeiro e o Gilberto estão mais distantes né porque o Cruzeiro não planeja fazer investimento de peso pra contar com centroavante e até pegando uma notícia do Nicola que ele divulgou nessa última quarta-feira a pedida salarial do Gilberto seria na casa aí dos 700 mil reais por mês tá então seria muito mais muito maior daquele valor que nós estamos imaginando Cruzeiro no máximo vai pagar 300 350 mil e o Gilberto pensei que estaria pedindo 500 mil por mês mas não de acordo com o Nicola seria 700 mil por mês fora ainda que teria que se acertar com o clube lá do Auaz se quisesse ter o jogador em janeiro né se não só a partir de julho mas nesses valores impossível tá 700 mil nem acho que compensa acho um valor muito muito alto mesmo pelo atacante de 33 anos então vamos esperar porque acho bem difícil esse negócio ainda mais depois que eu ver essas cifras aí acho que poucos times no Brasil que teriam condições de pagar 700 mil para o Gilberto teriam a disponibilidade de fazer todo esse investimento então acho que se o Gilberto chegar no mínimo seria ali pro meio da temporada e teria que reduzir essa pedida em quase 50% viu pra ficar viável 350 mil por mês algo nesse sentido porque 700 mil bem difícil de imaginar um atacante aí que viveu boa fase em 2019 2021 também pelo Bahia com uma média de 26 gols marcados em 51 partidas por temporada saiu aí do clube no ano passado onde está há uma temporada basicamente lá no Alasli que tem bons números também uma média de um gol a cada duas partidas então quero saber a sua opinião aqui embaixo se você acha que valeria sim esse investimento de 700 mil por mês por exemplo no Gilberto que de acordo com o Nicola essa é a pedida financeira do Camisa 9 bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar a nós a chegar a essa meta aqui de 37 mil inscritos conto com a ajuda de cada um de vocês vou deixar também aqui na tela final outras sugestões de conteúdos que trouxemos no decorrer dessa quinta-feira aqui no canal tem também aí os outros vídeos do decorrer da semana com algumas atualizações do mercado da bola e o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você pegar e começar a postar nos jogos aí do futebol europeu com boas cotações os times favoritos aí jogando dentro de casa muito obrigado a todos por ter assistido até aqui até mais, valeu!